Olá preciosas e preciosas do canal, estou aqui na Lani Gente, olha que sucesso, hoje é 11 Vamos mostrar as novidades, né Lani? Olha só, ela pode falar, meu amor, o que tem? Chegou a jaquitinha princesa do tamanho P até o G, Diana Ela está saindo R$ 60,00 no atacado Temos a jaquitinha cropped também Olha que bacana Está saindo R$ 48,00 no atacado Do R$ 36,00 até o R$ 44,00 o tamanho dela Tenho a lavagem clara, assim E tenho essa mais escura, que é a copa do banco Essa aqui é a copa pé Ela é tão light pra meninas Então essa copa é o R$ 40,00, mas o R$ 38,00 serviria também Essa aqui é toda revestida Essa daqui é do tamanho encatado Olha a printa, menina A linha princesa Lá no Instagram também está bobando, ela é mais menina Chegou o calçamento também O meu do tamanho R$ 36,00 até o R$ 44,00 R$ 60,00 no atacado e ela já vem com esse pintinho Olha que linda Bolsinho frontal, meninas Pra todo mundo que ama, aí um bolsinho na frente Qual o tamanho? Do R$ 36,00 até o R$ 44,00, tá? Muito estilosa Chegou o calçamento Olha que linda, olha que linda, gente Essa calça Tem ela Detroit, tem sim rasgo também Do tamanho R$ 46,00 ao R$ 54,00 Bacana Tem bastante light, ó Adorei Essa é a R$ 46,00 O valor R$ 28,00 na recada Adorei Aqui é a mesma calça Pode ver o que vai dentro dela, ó Bem bom, cabecilinho Toda Detroit Temos saínas, vários modelinhos Lavagens também Do R$ 36,00 até o R$ 44,00 A partir de R$ 35,00 na nossa casa Chegou calça Naquele precinho top Que todo mundo ama R$ 35,00, Ana do tamanho R$ 36,00 até o R$ 44,00 Tá bom? Com a lacana, ó Elas tem bastante light, ó Essa que tá no manequim É o tamanho R$ 38,00 Mas a R$ 36,00 Seria aqui, normalmente Aqui também, tá? Ok E olha Maqui, jaqueta Fluicide Do tamanho G1 Até o G5 Essa que tá no manequim É uma G1, tá, menina? Tá Valor R$ 70,00 Atacado Calça cor chá Que vocês tavam pedindo No Fluicide Já vem com esse lindinho Comado Botões forrados Tem lavagem clara e escura Valor R$ 68,00 Atacado Bolsinho frontal também, menina Olha que linda Olha que linda Olha que linda Pra vocês tira aí Pós Fazer de esposa, né? Perfeita Toda modelite E a jaqueta preta também Que é sucesso Que vimos no Instagram Que tá loucura Todo mundo pedindo Olha aí, ó E o sardinho também Bermudinha feia coxa Sardinho a partir de R$ 32,00 Tá bom, menina? Vai chegar mais modelinhos depois Temos a jaquetinha Essa blusa que a Ana está falando A preta Olha que linda Do tamanho de a G até o extra G Que seria de a G de R$ 32,00 Valor R$ 65,00 Atacado Olha essa jaquetinha E ela é toda desenhada Olha que linda Amei, amei Já quero pintada E não sai, gente Esse desenho aqui é feito em máquina Além, né? Tá bom Olha que linda Não é pintada Gente, é jaquetinha estilosa Vocês estão vendo que tem muita jaqueta estilosa Tem Olha essa aqui A coleção de jaqueta está arrebentando Botando para quebrar, meus amores Perfeita E aí, a calça A gente tem a calça sem cinta normal no free size Vai ter outros modelos rasgados assim R$ 45,00 no atacado Bacana Do R$ 46,00 a R$ 54,00 E a gente tem bastante Adorei Tô amando a coleção Tem da fecha modelinho Vai chegar modelinho no verão Masculino também tem muita coisa Masculino a gente tem do tamanho de R$ 33,00 até o R$ 48,00 Porque a gente vai estar com R$ 58,00 Todo dia atualizados lá os stories Todo dia ela mexe com tudo lá Pra vocês verem Tem grupo no WhatsApp da loja Grupo também Vou deixar compartilhar aqui também na descrição Aí vocês clica lá Já entra no grupo, tá? Vou deixar tudo discriminado aqui pra vocês O atacado aqui da loja A partir de quanto? 6 peças O atacado na loja Olha que ela também fala estilosa Então, tem essa Pega aquele modelinho Pega aquele modelinho Arraso essa aqui Isso aí, olha que linda Tem esses modelinhos aí Tá saindo R$ 48,00 Atapado Do tamanho R$ 36,00 ao R$ 44,00 São vários modelos de jaquetinha Olha aí, ó Pra vocês Estilosinha Do R$ 36,00 ao R$ 44,00? Do R$ 36,00 até o R$ 44,00 Tem as lá em basejinha Pra quem não gosta de destróide Então, essa daí tá lavadinha escura Todos os gostos, meus amores Todos os gostos Essa é do tamanho P até o G E do R$ 36,00 ao R$ 44,00 R$ 48,00 atacado Qualquer modelo aí Que a Angela tá segurando na mão Uuuh, é betona Tem as suiceis Sementia que tinha cortinha Ou troca A Tapa de R$ 35,00 De R$ 46,00 até o R$ 54,00 Olha que linda menina Olha Lembrando que atacado na loja São seis peças E viu dez peças variadas Tá, Jana? Ó, variado pra você Aceita também cartão online Aceita cartão online Transferência, bancária, depósito Qualquer negócio A gente passa aqui na loja É, pra você se vestir bem Pra você atacadista Sacoleira Quer montar a sua loja Você vai ter uma fabricante aqui Que vai atender a sua demanda, tá? Porque a gente tem mercadoria Tem qualidade Tem preço É só chamar De segunda a sábado, Lani O horário de seis ao meio-dia Gente De segunda a sábado Da seis até meio-dia De segunda a sexta E sábado até às onze horas Tá bom? Ok Atendimento aí na loja Atendimento na loja Beijo, meninas Beijo Tchau, tchau Ninguém aqui falando de moda, gente Isso Tchau, tchau Tchau